Música Idealizado pela Prefeitura da Vitória de Santo Antão, através da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte, o CulturaArte, Cultura e Arte na Praça está movimentando as noites de sábado no município, valorizando os artistas vitorienses. Em sua primeira edição, no último dia 17, o CulturaArte foi um sucesso de público. Os vitorienses levaram a família e curtiram a iniciativa. Isso é muito bom porque traz para a gente, consegue passar para os filhos da gente, mostrar para eles toda a cultura, de tudo um pouco. Quando a gente vem para uma praça como essa, uma praça bonita, bem organizada, muitas pessoas, os nossos filhos participam, brincam, prestigiam culturas diferentes, é muito bom para a gente. Realmente é muito importante para a nossa cidade hoje em dia. Vim com meus dois filhos para estar brincando aqui, se divertindo. Hoje a gente tem um espaço dedicado para isso. Durante o evento, um trenzinho fez a alegria de toda a criançada, além de animar também os adultos ao som de muita música. Outros ficaram admirados com o homem-estátua e muitos até custavam acreditar que se tratava de um artista de verdade. Duas rodas também chamaram a atenção do público. A primeira reuniu várias crianças para escutarem histórias infantis que com atenção acompanhavam tudo. Em outro canto da praça, a Capoeira da Vouton. Manifestação, aliás, que tem ganhado espaço em Vitória de Santo Antão, numa mistura de arte marcial, esporte, cultura popular e música. A capoeira, ela é educacional também. Ela tem a parte luta, tem a parte dança, tem a parte instrumental, mas também ela tem essa parte educacional. Hoje eu desenvolvo um trabalho na Espanha, sou natural de Vitória, vivo lá há cinco anos. Mas o que me levou para lá foi a capoeira. A minha educação foi a capoeira. Hoje eu desenvolvo um novo trabalho que estou trazendo de lá para cá. Quero agora realizar um intercâmbio internacional com os capoeiristas daqui, de lá para cá e de lá, voltando para cá. Foi a primeira vez que eu recebi um convite formal para fazer uma apresentação de capoeira formal. Então eu convidei os amigos de Capoeira de Campina Grande e graças a Deus eles vieram aqui mostrando a capoeira da região. Antes nós vivíamos na informalidade e hoje podemos mostrar o nosso trabalho aqui na praça para todo o povo vitoriense e demais cidades. Um dos espaços mais frequentados foi a feira de artesanatos, onde era possível encontrar lindos objetos feitos pelas mãos de talentosas artesãs vitorienses. Elas, claro, aprovaram o projeto. A gente recebeu esse convite para vir para cá, para a gente foi maravilhoso. Porque agora a gente tem onde expor os trabalhos da gente, porque antes a gente não tinha, né? Para mim, essa feira é uma mãe. O secretário de Cultura, Turismo e Esporte da Vitória, Paulo Roberto, contou que a intenção é fazer do Cultura Arte um evento semanal, indo inclusive às comunidades no entorno da cidade. Cultura Arte é a cultura e a arte na praça. Um projeto que vai envolver não só o centro da cidade, mas também como os bairros, onde iremos levar a cultura e a arte às praças e os artistas locais irão fazer a festa como está sendo feita aqui na Praça da Matriz. Temos as famílias, as crianças, então temos arte e cultura para todos os gostos aqui. O povo está na praça, o povo está na rua fazendo a cultura e a arte. Os artistas que quiserem se apresentar nas próximas edições do Cultura Arte devem procurar o setor de protocolo da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte da Vitória, na antiga estação ferroviária. O público e a arte agradecem. Legenda Adriana Zanotto